E aí, gente, lindra desse YouTube, tem várias maquiagens aqui que eu completamente me esqueci de testar, que eu fui guardando, guardando numa gaveta, e olha o que a gente tem. Vai ter bruma da LF Pro, vai ter base, iluminador, máscara de cílios, um mix de produtos que eu amo testar coisas aleatórias. E vamos lá, eu vou começar já com a bruma. A Beauty Breeze Hydra da LF Pro é uma bruma fixante, que ela hidrata e revigora, tem ácido hialurônico e melhora a durabilidade da maquiagem. Vamos fazer uma franjinha bem feia aqui. Vou prender ela assim, só pra gente poder passar essa bruma. Bruima! E assim, gente, a LF Pro, né? A Lu Ferraz, querendo ou não, arrasa. E ela é tipo aquele... Gente, que cheiro bom! Amei esse spray de muita qualidade. Vem 100ml de produto, e é isso, o cheirinho delícia. E o borrifador, ele é aquele jato mais... Sabe que não dá aquele tapa na cara. É uma brisa gostosa. Gente, essa base aqui da Essence, ela é bem famosa, assim, porque ela é uma base boa, que é Fresh and Fit, pra deixar a pele mais natural. Eu já testei ela há um tempãozão no canal, quando eu ainda morava lá no apartamento. Inclusive, se você é dessa época, comenta aí que eu quero saber. Só que eu nem lembro como que ela é, sabe? Eu quero testar de novo. Eles me mandaram de novo, e eu vou testar de novo. Dizem aqui que dura até 12 horas. Passar de um lado só do rosto. Um cheirinho bem gostoso, e ela é uma base com uma cobertura mais leve mesmo, tá? Por quê? Porque a ideia é ter uma pele mais Fresh, uma pele sem muito produto, mas ainda assim mais uniformizada. Nossa, gostei. Ó, que bonita. Eu gostei da cobertura dela. Tirando a minha olheira, que aí a gente entra com o corretivo, mas realmente ela dá esse Fresh and Fit, que ela diz. Vou esperar ela sentar um pouquinho. Olha que base mais linda, gente. Pra você que quer uma pele mais assim, moça natural. Nossa, eu amei, porque... Olha! Por que você tava lá dentro, esquecida? Por que passou tanto tempo esquecida? Olha, que coisa bonita! Vou passar aqui desse lado agora. Um pump inteiro. Eu gostei porque ela não carregou a pele. Quer ver ficar mais bonito ainda? Meu corretivo da vida, o Born This Way, só um pouquinho aqui no canto. Tô achando essa pele tão bonita que eu nem quero carregar muito. Preciso de outras cores dessa base, urgente. Ó, gente, passei um pó aqui na olheira e essa base é a base. Pra você falar, caraca, minha pele é bonita mesmo. Minha pele é assim, ó, uniforme mesmo, entendeu? Nem parece que você tá usando nada. Maravilhosa. Como que eu pude esquecer ela? Não sei. Na época eu tinha outra cabeça, né? A gente gostava de um reboco agora pra uma pele natural. E essa coisa assim bonita? Ai, fiquei até feliz. Ó, tô olhando aqui a cartela de cores dela. São esses tons que estão disponíveis. Ela é R$59,90. Eu vi que o preço, ele é bem tabelado, viu, gente? Bem difícil você achar essa base mais barata em outros lugares. Mas eu vou deixar aqui o link, se ela estiver vendendo na Amaro ou na Época, o link com um cupom de desconto pra vocês, tá bom? Olha, nota 10. Eu já testei essa marca aqui, que é a Mais Batom. Eles me mandaram duas vezes produtos. Acho que três, na real. Gente, eles têm uns iluminadores muito lindos, que vale a pena vocês irem no site e dar uma olhada. Esse daqui é o iluminador 4, cor magnífica. Eu acabei de deslacrar ele e ele me parece ser assim, um... Um estouro, gente. Deixa eu tirar aqui o plastiquinho. Nossa, eu vou ter que passar isso no olho. Ele tem um tom mais bronze. Meu Deus! Eu achei que ia ficar mais escuro na minha pele, porque... Não tem porquê, né? Aqui na mão não tá, ele tá bem do meu tom. Que bonito, né? Olha que coisa... Meu Deus! Quando falo pra vocês... Sério! Mais Batom sabe fazer iluminador. Olha que coisa mais elegante, gente! Eu vou passar ele aqui no olho. Nossa, ele dá um brilho super natural e elegante, perfeito pro dia a dia, pra uma maquiagem mais limpa, sabe? Aquele que você faz com o cabelinho preso, uma coisinha mais fresh. Eu acho que super combinou com essa pele que eu tô usando. Caraca, eu estou apaixonada! Gente, eu vou deixar o link dele aí pra vocês, porque, assim... Como assim? Como assim você estava esquecido na minha gaveta? O nome desse vídeo vai ser assim. Por que eu fui esquecer essas maquiagens? Arrependida de não ter testado antes. Nota 10. A máscara de cílios que estava esquecida aqui, gente, é a Eudora Glam Infinity Volume. E a Eudora é uma marca que sabe fazer máscara de cílios. Essa daqui, ó, ela tem arginine, ácido hialurônico e dá efeito de micropigmentação. Micropigmentação nos cílios! Quer isso, ó? Ó! Ela tem esse aplicador que eu já vou dizer. Já vou dizer que eu gosto. Porque a aplicadora, assim, tá muito bom em cílios que são bem pequenininhos. Ó, primeira camada eu não senti muita diferença. Mas eu posso falar pra vocês que a textura do produto já é uma textura boa, tá? Não é muito ralinha. Vamos esperar secar um pouquinho pra gente passar a segunda. Olha, gente, nessa segunda camada aqui eu já senti que ele deu mais uma alongada. Mas meus cílios são meio difíceis, né? Olha, ó, tão caído o bichinho que nem... Enfim. Ele alonga, mas não dá muito volume, não curva também. Eu já tinha usado o Curvex e ainda assim eu achei que não deu muita graça nesses cílios, viu? Eu achei que pra primeiras impressões pro meu formato de cílios não entregou muito. Entregou bem pouco. Mas batom também mandou gloss, gente. Eles estão fazendo vários glosses com brilho. Olha esse aqui, que lindo. Ele é um tom, assim, meio de boca com muito brilho. Nossa, muito lindo. Acho que assim vocês vão conseguir ver bem o brilho desse gloss. Olha isso. São brilhos bem fininhos, que eu acho bem lindo, glamuroso pro dia a dia. Pra noite ele vai ficar lindo, né, gente? A gente sabe que brilho, brilha mesmo quando tá tudo escuro e vem uma luz, assim, ó. Luz de balada, de barzinho. Vai ficar a coisa mais linda. Olha, eu achei que tudo isso que eu testei hoje, com exceção da máscara, que não me surpreendeu, são maquiagens que não deveriam estar esquecidas. Que eu me arrependo, sim, de não ter testado antes. Porque olha essa pele, gente. Nota 10. Fala aí. Se vocês gostaram, comenta aqui. Um beijo e tchau!